Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da saga Pica o Pé no Pica-Fio, mais uma série original aqui da Ingeral. Provavelmente, você já ouviu alguém falar que utilizar o cabo de terra no lugar do cabo de neutro faria com que houvesse uma economia de energia, certo? Eu já ouvi bastante essa história circulando por aí. O pessoal fala, o neutro passa dentro do relógio, o terra não, então não conta. Bom, essa questão apareceu novamente numa conversa aqui na Ingeral, após um conhecido nosso ter afirmado que usou tal terra como neutro para economizar energia, e aí nós ficamos naquela. Isso aí, será que é verdade? Será que isso é um mito? Será que dá para provar? Eu, particularmente, acredito que isso seja um mito. Isso para mim não passa de mais uma gambiarra de pica-fio, mas mesmo assim, a gente resolveu testar na prática se isso afeta ou não o consumo e colocar um ponto final nessa história de uma vez. Um conhecido nosso, ele precisava ligar apenas uma lâmpada em um curral a mais de 150 metros de distância do ponto elétrico mais próximo. Para fazer isso, ele precisava de duas pernas, duas vias de cabo com 150 metros cada, ou seja, 300 metros de cabo. Só que ele não tinha essa quantidade lá. Foi aí que ele resolveu levar apenas um cabo de fase, fincou a haste de terra lá no curral e ligou a fase em um dos bornes do bocal e no outro borne ele ligou o cabo direto na haste de terra. Ele falou que funcionou a lâmpada e que, segundo informações, o fato de não usar o neutro faz com que tenha economia de energia. Bom, todos nós sabemos que o condutor neutro é fundamental para o equilíbrio da instalação, porque ele é o ponto de referência para a fase de um circuito elétrico. Além disso, o neutro é usado para fechar um circuito monofásico. Sendo assim, meu querido, a corrente que vem da rede elétrica pela fase irá passar pelo aparelho, pela carga, e irá retornar pelo neutro. É basicamente isso. Já o condutor de aterramento, ele tem outra função, que é desviar as fugas de corrente para a terra, para que elas possam ser dissipadas. Sem esse condutor de terra, os equipamentos, eles podem causar choque elétrico. E um exemplo clássico é aquele chuveiro de casas antigas, né? Se você não tivesse de chinelo, aquele choque no registro era certo. Você podia tomar até o choquezinho no registro. Justamente por causa disso. Não tem aterramento, então dá nisso. Bom, revisado então os conceitos referentes aos condutores de neutro e terra, vem a seguinte dúvida. Usar o cabo de terra como neutro realmente economiza energia ou não? Essa dúvida surge pelo fato do condutor neutro, assim como o de fase, passarem pelo relógio medidor das concessionárias. E como vimos, a corrente que passa pela fase retorna pelo neutro. Ali a gente tem uma circulação de corrente. Mas será que essa corrente que retorna pelo neutro interfere no consumo de energia? Será que o relógio mede aquilo ali mesmo? Será que se utilizar o cabo de terra no lugar do condutor de neutro para fechar o circuito da instalação, fará com que a energia não volte para o relógio e isso traga alguma economia? Bom, para ter certeza se esse método de trocar o cabo de neutro pelo de terra terá uma economia ou não na conta de energia, bora fazer um teste prático? Temos aqui um multimedidor digital, o mesmo que usamos no vídeo sobre o mito de se desligar a geladeira à noite para economizar energia. Ele nos informa a tensão da rede, a corrente instantânea que está sendo consumida, a potência instantânea e também a potência acumulada. Alimentamos ele com fase neutro e temos também um cabo verde de aterramento que vem direto da haste de aterramento que a gente está usando aqui específica para esse teste. É uma haste que está cravada no chão. Ligando a nossa lâmpada primeiro aqui do jeito certo, entre fase e neutro, olha só, temos o registro do consumo dela que variou entre 9,4 e 9,5 watts e uma corrente de 0,08 amperes. Até aqui tudo certo como deveria ser. Agora vamos repetir o teste, só queremos desconectar o cabo do nosso barramento de neutro e vamos conectar o cabo no barramento de terra. Vejam só, a lâmpada também acende. E o mais curioso, reparem que a potência dela subiu para 9,9 watts, apesar da corrente ser a mesma do teste anterior. Então turma, como vocês puderam acompanhar, nós constatamos que substituir o cabo de neutro pelo cabo de terra, apesar de fazer a nossa lâmpada funcionar, não irá economizar energia. Pelo contrário, vai até consumir mais nesse modelo nosso aqui. E esta é mais uma falácia aí criada pelo pica-fio e pode ser considerado também mais um mito. Além disso, essa prática é perigosa, tanto para as pessoas quanto para os equipamentos, pois podem criar tensões de passo, menos para as pessoas quanto para as pessoas quanto para as pessoas quanto para as pessoas. Então, vamos lá.